Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu queria nesse dia, que pra mim é um dia muito especial, parabenizar todas as mulheres que fazem a UFPE. A UFPE, que é uma instituição de ensino superior, foi um espaço, digamos, as mulheres ocuparem, estarem na UFPE hoje, foi uma grande conquista. Queria especialmente, nesse momento, parabenizar as mulheres que fazem a Propesc. Ou seja, a Propesc é uma proreitoria muito feminina, e isso muito me agrada. Ou seja, trabalhar com as mulheres, pra mim, é sempre, digamos assim, uma experiência muito gratificante, que, digamos, que torna o ambiente mais agradável, mais ameno, e isso faz com que a gente desenvolva o trabalho aqui na proreitoria de forma bastante eficiente, no nosso modo de entender. Música Música